De acordo com as autoridades paraguaias, um policial e nove detentos morreram durante uma intervenção militar e policial na penitenciária de Itacambu, em Assunção. Pelo menos 36 agentes e 24 presos ficaram feridos durante a operação. Segundo a polícia, o objetivo da operação era transferir Javier Rotella, que chefiava o presídio. As autoridades afirmam que o narcotraficante vivia com a mulher, que está grávida, tinha todos os confortos e administrava um pequeno supermercado dentro da unidade, conhecida como La Hungla, ou a Selva, em português. Com firmeza e determinação, realizamos uma operação histórica e inédita para construir um país mais seguro para nossas famílias. Durante décadas e com o conhecimento de todos, a prisão de Itacambu tornou-se um centro a partir do qual operavam grupos criminosos, planejando roubos e distribuindo drogas que envenenam mais de 90 mil jovens apenas em Assunção e Assunção Central, e muitos mais em todo o país. Em um balanço parcial, foram confirmadas a morte de um policial e nove detentos, além de 36 agentes e 24 presos feridos a tiros. Ao todo, 700 detentos foram distribuídos provisoriamente em diferentes unidades militares. Na operação, ainda foram resgatadas 48 mulheres que acompanhavam os companheiros clandestinamente. Legenda Adriana Zanotto